Recebi a seguinte pergunta, Felipe, o violoncelo é envernizado por dentro? Não, verniz, como a gente tem aqui, é externo, para violino, viola e violoncelo. Por dentro, como vocês estão vendo, neste instrumento que veio para o Restauro, ele não recebe verniz. Existem várias escolas que podem fazer alguns trabalhos, às vezes até uma espécie de polimento, mas verniz, como o externo, não. Tá bom? Verniz é externo. Dentro, a coloração da madeira fica semelhante à coloração natural que nós temos aqui, tá bom? Então, até por aqui por fora, o verniz tem várias funções e uma delas é a proteção do mesmo, é a proteção do instrumento.